Eu tentei ter notícias dos escravos de Uazet. Eu ouvi dizer que muita gente que trabalhou no templo funerário de Ramsés morreu. Ouvi o mesmo de Abu Simbel. Achei que não tivesse mais ninguém. Logo depois, fomos mandados para Anubia. Nem sei como conseguimos fugir. Agora está aqui em segurança. É isso que importa, meu irmão. Eu também achei que não tinha mais família, mas Deus foi bom pra mim, meu irmão. Eu conheci Josué e fui praticamente adotado pela família dele. É verdade. Tudo que falam sobre Moisés e o Deus de Israel. É, sim. Cada palavra. Eu mesmo presenciei cada uma de suas maravilhas. Mas, Caleb, você nunca falou do seu irmão. Eu achei que se tivesse morto, nunca mais iria vê-lo. Esse é mais um milagre de Deus. Pois eu fico feliz pelos dois. E todos serão muito bem acolhidos aqui no nosso acampamento. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Agora você nunca mais vai se separar de mim. Você é a única família de sempre que eu tenho, meu irmão. Por aqui. Seu irmão? Sim. Ele sobreviveu, está aqui comigo. Mas isso é maravilhoso, Caleb. É quase um milagre. Seja bem-vindo. Obrigado. Desculpa a pergunta, mas onde vocês teriam esse tempo todo? Enviado a Uazet. Por acaso, você trabalhou no templo funerário de Ramsés? Foi uma obra grandiosa. Muitos perderam a vida pra que fosse concluída. Eu jamais imaginei que eu veria novamente. Eu pedi informações aos hebreus que estiveram nessa obra e a resposta era sempre a mesma. A grande maioria dos escravos morreu. Quase todos. Depois nos mandaram até Anúbia, eu e meu povo. Ou os poucos que restaram. E Deus se encarregou de nos guiar até aqui em segurança. Nós, queneus, também seguimos ao Deus de Israel. Que história impressionante que nasce. Não mais que a de vocês, eu garanto. Isso, eu devo admitir. Salom, alem. Salom. Tudo bem? Querem água? Não, obrigado. Meu amor, vem cá. Eu quero que conheça o irmão de Caleb, Kenaz. Salom. Kenaz, essa é a minha esposa, Deborah. Muito prazer. Salom. Veio com um grupo de queneus? Tem que ouvir essa história, minha irmã. Pode pegar algo pra ele comer? Claro. Obrigado, eu confesso que eu estou faminto. Então, sirva-se à vontade. Mas e o trabalho? Caleb, trouxe as ferramentas? Esqueci completamente. Tudo bem. Hoje tem motivo. Você está perdoado, Caleb? É verdade. Tem que comemorar mesmo. É um pecado.